E aí, e aí, estamos aí? É tudo, yeah! E aí, e aí, estamos aí? É tudo, yeah! A fim de saber, a minha vida é verdade Fim de saber, fim de saber Ah, fim de saber, a minha vida é verdade Fim de saber, fim de saber Você que joga para a segunda vez Você que merece mais ou menos bem Você que olha o mundo no quarto da minha cidade Fim de saber, a minha vida é verdade A fim de saber, a minha vida é verdade Fim de saber, fim de saber A fim de saber, a minha vida é verdade Fim de saber, fim de saber Ei, veia, estamos aí? É tudo, yeah! Ei, veia, estamos aí? Não conseguiu, nós não vamos lá Não precisa escravar, não mais siga o seu Não conseguiu, acaba não, já Não precisa escravar, não mais siga o seu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL